Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu estarei dando dicas a vocês de como manter os cachos hidratados. É isso mesmo, a dica de hoje é para as cacheadas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e assiste ele até o fim. Como você sabe, o cabelo cacheado, ele tende a ser mais ressecado nas pontas. E normalmente os cabelos lisos, ele é mais oleoso. Por quê? Porque o nosso cabelo produz uma oleosidade natural. O cabelo aqui no meu cabelo é liso, ele vai produzir oleosidade e ele vai ter facilidade em descer, né? Comprimento e pontas. E já o cabelo cacheado, como ele é, só consegue até um dedo, a oleosidade natural, só consegue ir até um dedo do cabelo. Então o restante do cabelo fica ressecado. Então por isso que você tem que pegar seu caderno, sua caneta e anotar as dicas que eu vou te dar. Porque seu cabelo vai ficar com os cachos lindos e bem hidratados. Faça isso toda semana. A primeira dica que eu dou é você beber bastante água. Lógico que a gente precisa beber água para se hidratar. Porque se você não estiver hidratada, seu cabelo não tem como estar hidratado. A segunda dica que eu dou é você fazer uma equitação toda semana. Isso mesmo. Você compra um óleo vegetal. Óleo de rícino, azeite de oliva, óleo de coco. De preferência os vegetais. O alquilis natural. Você pode usar eles individual. Se você quiser alternar toda semana a um. Ou você pode fazer a mistura. Que eu acho até melhor. Você faz a mistura. Você faz a uma equitação. Comprimento de pontas do seu cabelo. Trinta minutos, uma hora antes de lavar. Ou você pode colocar e dormir com esse óleo no cabelo. Que eu acho até melhor. E no dia seguinte você lavar o seu cabelo. A terceira dica. Você lavar seu cabelo com shampoo hidratante. Porque se o seu cabelo já é seco. Você pega aquele shampoo transparente. E soca no seu cabelo. O que é que vai acontecer? Ele vai ressecar mais ainda. A quarta dica que eu dou a vocês. É sempre colocar um óleo dentro da hidratação. Para potencializar a nutrição. E montar seu cronograma com mais hidratação e nutrição. E sempre estar usando finalizadores. É isso mesmo. Usar finalizador. Que é o que? O finalizador. Tipo assim. Você faz a hidratação do seu cabelo. Faz a umectação. Aí faz a hidratação. Seu cabelo está ótimo. Você finaliza com creme. Você coloca o creme de penteada. E depois você usa um finalizador. Por que? O finalizador vai fazer com que o produto não saia do seu cabelo. Ele faz uma camada protetora. Então o creme. A água que você colocou no seu cabelo. E o óleo. Porque é o que o cabelo natural mais precisa. Mais cacheado. Mais precisa. É de óleo. E água. Hidratação e nutrição. Sempre. Aí ele vai fazer com que fique no espio. Se você gostou dessas dicas. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito. Deixa aqui nos comentários. Se você já faz. Uma dessas coisas que eu falei aqui. Uma dessas dicas. E se você não faz. Passe a fazer. Que você vai amar. Você vai ver como o seu cabelo vai ficar totalmente diferente. Porque o cabelo cacheado. Fica dando até nó nas pontas. Ele é horrível. E você vê mais quando você escova ele. Aí você vê aquelas pontas bem porosas. Gritando. Pedindo por água. Pedindo por nutrição. Então. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E deixa aqui nos comentários. Alguma coisa que você queira saber. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.